Agora você aí de casa, você sabe que as franjas vieram com tudo nesse verão, né? Mas ó, tem um tipo de franja pra cada tipo de rosto, não é isso, Laurinha? Tem que saber, na hora de cortar o cabelo, tem que saber que franja combina com o seu rosto. Não é, Laurinha? Verdade, mostra o pessoal de casa, as meninas vão ficar por dentro aí de que franja usar, cada formato de rosto. Cara, pro meu rosto, é fio reto na frente e fica atrás aqui, ó, não, mulher, você tem que picotar, minha filha, eu tô passando. Mas também tem esse modelo também, a franjinha desestruturada, a gente vai ver agora no VT, vamos ver. Então roda? Então roda o VT! Se você quer mudar, mas não quer radicalizar, nem perder o comprimento dos fios, uma solução é a franja. Mas pra usar, você precisa saber qual tipo de franja combina com o seu rosto. E para isso, nós preparamos algumas dicas, fica atento. Vamos começar com a franja irregular. Nesse corte, os fios de tamanhos diferentes e os próximos das laterais da testa devem ser maiores. Combinam com o rosto oval, que tem a proporção mais harmoniosa. Evite usar se a sua testa medir mais do que quatro dedos. As arredondadas são modernas e formam um meio círculo suave em frente à testa. Podem ser usadas de várias maneiras. Lembrando que elas combinam com o rosto triangular, pois desviam um pouco a atenção dos ângulos marcados na região do queixo. Evite se você tiver o rosto quadrado, ela vai acentuar o tamanho do maxilar. As franjas desfiadas são também muito usadas. Elas não possuem comprimento certinho. Podem ser usadas curtas ou longas, chegando bem próximo ao queixo. Combinam com o rosto quadrado para quebrar os traços marcantes e redondos para deixar as proporções mais equilibradas. Evite se você tiver rosto triangular. Melhor usá-la comprida, para não deixar o queixo pontudo. Já as franjas retas formam um look sério e forte, ideal para quem quer um estilo clássico. Vai bem com corte chanel ou fios retos, compridos. Combinam com o rosto oval e quadrado, com poucos fios para não pesar na expressão. Evite o corte se você tiver o rosto redondo, para não acentuar a bochecha e ficar com cara de bolacha.